Bom, eu vim aqui para poder dar um treinamento para você, a pedido da Florestal, foi feito em contato comigo, com um engenheiro, que se chama Ricardo. Então, aqui estou para eu poder passar alguns procedimentos relacionados a NRs, que é a NR1, que é a NR6, que é para a ETI, a NR12, uma alimentação de máquina, e a NR35, que vai falar sobre trabalho em altura. Então, essas medidas e disposições gerais que a gente vai dar apresentando aqui, é uma aplicação de normas reglamentadoras voltadas à área de medicina e segurança do trabalho, nesse caso urbano. Nós vamos estar falando sobre os direitos e obrigações do governo, os empregados e o trabalhador, um tocante ao procedimento específico, como eu falei, para essa norma existir, para existir a primeira norma de disposição geral, quem que criou isso? Foi a Fundacentro. A Fundacentro é um órgão do governo, onde esse órgão é especificamente treinado e estruturado para criar normas através de estatística. Como que é isso? Quando que surgiu a norma de construção civil em NR18, por exemplo? Através de estatística. Estatística de acidente, que é um dos maiores índices do mundo, que é o Brasil. O Brasil mata muito mais na Constituição Civil do que essas guerras lá do Oriente Médio. Muito mais. A gente acha que lá mata muito. A Constituição Civil, que eu acho que só perde por acidentes de veículo lá, Então, a Constituição Civil mata muito. Então, nós temos um índice muito grande de acidentes voltado à Constituição Civil. E voltado também, às vezes, a NR19 precisa de trabalho na altura. Existem muitas quedas, muitos acidentes, muitos quase-acidentes, voltado também a esses esquisitos. Existem uma alimentação de máquina, que é onde entra a MR12. E a MR12 vem trabalhar exatamente, especificamente sobre essas máquinas. Onde a gente vai estar trabalhando de forma muito, muito cuidadosa, porque isso aqui, quando treinado, quando capacitado, quando habilitado, essa máquina não é problema nenhum. Mas quando você não tem aptidão, quando você não tem treinamento e não é qualificado, isso aqui é uma arma, uma artífera, que vai deixar você na situação de óculos, e ficará gravíssima. Ou você pode apontar o membro, ou você pode ter uma fratura gravíssima, que pode deixar uma sequela. Isso aqui é algo muito menindroso, onde você, com certeza, não tem problema. caso você não tenha a habilidade para isso, caso não seja treinado para isso. Uma máquina como essa, por exemplo, ela, essa roçadeira, gente, tem muitos casos de roçadeira, aonde a gente tem um índice de acidente muito grande. Porque vocês são muito treinados e capacitados, a qual eu já conheço. Então, se você tiver um treinamento antecipado disso, eu sei que do profissional de concessão, mas isso aqui, primeiro, não especificamente com o operador da máquina, mas com pessoas que estão ali ao redor. Nós temos muita perda de bens materiais com projeção de pedra, em retrovisor de carro, em parabrisa de carro, em tanta coisa de carro, para você, vida humana, às vezes, que já matou pessoas, projeção de pedra, aonde há uma certa sujidade. Dependendo desse habitat natural, esse equipamento aqui, ele pode ser mortífero, porque, por mais que nós tenhamos aqui uma situação que, supostamente, é seguro para nós, isso aqui pode servir como uma arma para as pessoas que estão passando próximo da gente. Então, a gente tem que ter todos os cuidados possíveis na hora de estar fazendo uma manutenção na grama, fazendo porte de grama, usando essa máquina. Entendo todas as tensões possíveis. A gente chama isso de 300, divisão de 360 graus, aonde você precisa, antes de começar a sua tarefa, fazer uma análise de risco, ter percepção de risco, entender a atividade que você vai fazer, aonde você vai fazer, lá tem muita pedra, lá tem muita sujidade, tem muito topo, tem situações onde eu vou ter que usar maior cuidado, maior atenção, circula muita gente, se tiver que circular muita gente, a gente vai ter que fazer uma reprogramação dessa atividade, por quê? Exatamente por causa do risco de acidente, então, são situações que a roçadeira é um equipamento muito bom de se trabalhar, mas se não tiver atenção, com certeza, nós teríamos aí problema também. Como também a rodadeira, ela, ela também é um equipamento, onde, se nós não soubermos trabalhar com ela, isso aqui também pode, como motocera, pode ocasionar um problema seríssimo, também na hora que você vai fazer o manuseio dela, para fazer uma corda, por exemplo. Você pode ter um problema sério com esse equipamento, caso você não saiba a utilizar. Então, é um equipamento muito eficaz, onde você vai conseguir fazer a sua corda, é um equipamento que você vai utilizar ela de forma muito ergonômica, ela não vai te causar nenhum tipo de problema, até porque ela tem toda uma estrutura montada nela, para que você se sinta confortável. e a atividade que você vai fazer com ela é muito segura, desde que você faça o uso do equipamento de segurança, desde que você faça o uso do óculos, do capacete na hora da atividade, ou daquilo que é necessário, onde o procedimento vai falar que você precisa usar de acordo com a N6, ou de acordo com a sua atividade. Então, é um equipamento também muito perigoso, que se você não souber manipular ele, se você não tiver percepção de como fazer uma corda, de forma eficaz, esse equipamento pode ocasionar vários tipos de acidente. Por exemplo, você está podando uma galha, essa galha pode cair sobre a sua cabeça, ou sobre a cabeça de alguém que estiver passando no local. Tem que ter uma visão 360 graus, onde essa atividade sua tem que ter uma extrema tensão e segurança. Na hora que você está fazendo a corda, na hora do giro da serra, você tem que ter uma técnica para cortar, porque ela não pode agarrar lá, porque ela pode puxar sobre o seu braço. Ela pode ocasionar alguns problemas ocupacionais por falta de manuseio, por falta de habilidade. Então, nós temos que ter muita tensão voltada a esses equipamentos que realmente a empresa está de parabéns, porque são equipamentos novos, equipamentos fáceis de ser utilizados, e equipamentos realmente, querendo a gente ver o quanto vai ser tranquilo para vocês fazerem a utilização dos mesmos. Então, a empresa de Clorestar, ela está de parabéns em relação aqui aos seus equipamentos, e os profissionais que eu conheço vocês, eu sei da habilidade que vocês têm para manuseio desse tipo de equipamento. Eu sei, eu conheço cada um de vocês, e sei da competência e habilidade que vocês têm para fazer uso disso. Esse treinamento, na realidade, ele veio para somar em relação a agregar conhecimento daquilo que vocês já sabem fazer. Então, não tem nada que venha que venha nesse caso específico aqui. Eu só estou aqui mesmo para somar com vocês em relação a essa situação. Está tranquilo? Eu quis fazer uma parada de tudo, vai ser falado. Nós temos aqui a disposição geral, lembrando que hoje as IMS estão não mais na pasta do Ministério do Trabalho, hoje nós estamos no Ministério da Economia, hoje a gente chama o Ministério da Economia, não é o Ministério do Trabalho, mas a pasta, na realidade, o Ministério do Trabalho e o que eu agora incorporou dentro do Ministério da Economia. Então, nós temos hoje essa mudança, aonde que, quem hoje, quando a gente vai falar sobre essas situações, a gente vai estar falando sobre o Ministério da Economia.